Fiz assim e eu não troquei, esse negócio não diminui, não mexe, então não tem que ficar meio tortinho assim, não tem jeito. Vou começar aqui, se não é? A gente já sabe se ela conheceu. Boa noite, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso 19º, né, Severino Encontro. Hoje, nós estamos testando uma nova plataforma que tem o recurso de colocar, que a gente possa colocar imagens para vocês. Então, nós estamos fazendo esse teste e essa plataforma, ela permite que no Facebook e no YouTube, as pessoas consigam ver as imagens que nós vamos colocar durante a nossa fala, durante o encontro. O pessoal do Instagram, infelizmente, não vão conseguir ver as imagens, só o encontro todo, né, mas sem as imagens. Então, estamos começando, o nosso tema é, todos nós colocamos aí, né, que nós estamos continuando da vez passada, que é uma educação da capacidade criadora e hoje é fontes da criatividade. Então, a gente pede para o pessoal do Instagram, eu vou falar de novo porque o pessoal do Instagram não estava ouvindo. Nós estamos fazendo um teste hoje com uma nova plataforma que permite o recurso de colocarmos imagens. Mas só o Facebook, o YouTube, só as pessoas que estiverem no Facebook e no YouTube que vão conseguir ver essas imagens. Mas o pessoal do Instagram, infelizmente, essa plataforma ainda não permite que o Instagram também vejam essas imagens. Também as pessoas possam ver essas imagens. Bom, então, o nosso tema de hoje, fontes da criatividade. E nós, então, vamos continuar a conversa sobre algumas das dimensões dos processos criativos. Exemplos na vida, na arte, estágios da criatividade, linhagens, exemplos e exercícios do pensamento divergente e também do pensamento por analogia. Então, esse é o resumo de hoje, do encontro de hoje. Então, lembrando de novo que hoje nós teremos algumas imagens importantes, que, infelizmente, nos outros encontros nós não conseguimos colocar, mas que a partir de agora, com essa nova plataforma, a gente consegue colocar as imagens, mas só o pessoal do Facebook, do YouTube, vão conseguir ver essas imagens. Como nós sempre conversamos, depois desse breve momento de apresentação do tema, que, como você viu, vamos conversar um pouco mais sobre criatividade. Tem uma conversa, assim, muito interessante, uns exemplos muito interessantes, que nós já começamos no outro encontro e vamos continuar agora. Mas nós vamos sempre para a epígrafe. Sempre aquele pequeno texto, antes da conversa, que chama a gente para pensar, para sentir, para viver, para imaginar. E hoje, em vez de duas pequenas epígrafes, nós temos três. Não é? Tá. Vamos para a primeira, na voz da Cátia, então. Primeira epígrafe. Criar é dar forma ao próprio destino. Vou repetir. Criar é dar forma ao próprio destino. Essa epígrafe é do Albert Camus. Muito próxima dessa, é a do Paul Klee, que nós escolhemos. Paul Klee diz assim, o caminho até o estilo, o estilo próprio de você criar as coisas. O caminho até o estilo. Dois pontos. Conhece-te a ti mesmo. Você se lembra que uma vez, nos primeiros encontros aqui, desse ciclo histórico, nós lembramos que essa frase que a gente atribui ao Sócrates, na verdade, o Sócrates, ele gostava muito dela e falava. Essa frase estava escrita no templo, naquele templo que é uma referência na cultura grega. Vocês se lembram? O templo em Delfos. Quando você ia consultar o oráculo, você era levado a uma sala de pedra, uma antessala, você ficava um tempo lá, esperando, preparando a sua pergunta. O que você perguntaria para ele? E em cima, nos pórticos de pedra, estava escrita a frase, conhece-te a ti mesmo. Em muitos sentidos. E aí você, sob a inspiração dessa frase, pensava na sua vida, na sua história, nos seus amores, nos seus desejos, na sua dor, no que você quer fazer com a sua vida, e aí ia consultar o oráculo, na outra sala. Então, Paul Klee, o caminho para a criação, conhece-te a ti mesmo. Você viu que é muito parecida com o do Caminho, né? Criar é dar forma ao destino. São ideias muito próximas, né? A Kátia vai ler mais uma, e vamos lembrar. Criatividade, antes de mais nada, e depois de tudo, é a criação da nossa própria vida, da nossa própria personalidade, da nossa própria história. Nós todos somos, em grande parte, criadores da nossa vida. Junto com os outros, nas circunstâncias do tempo que a gente vive, nas várias dimensões, mas há uma parte que nos cabe de criação, né? De criação da nossa própria personalidade, da nossa própria história. Lembrei da epígrafe do outro encontro, né? Somos todos criança prodígio. Todos já fomos criança, não é mesmo? Todos já vivemos o maravilhamento com o mundo, a descoberta do que nasce, os sentidos nascentes, as palavras nascentes, o mundo nascente. Nós já criamos muito, vamos conversar isso daqui a pouquinho. E essa dimensão da infância é um dos exemplos mais vivos, de substância mais vital dos processos de criatividade. Mas tem mais uma epígrafe ainda, agora, de um pensador brasileiro, de um escritor do Brasil, né? Que a Cátia vai falando. Aprendi com meu filho de três anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Do Oswald de Andrade. Vou repetir, gente. Aprendi com meu filho de três anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Você viu outra dimensão da criatividade. Descobrir o que a gente nunca viu. Você lembra? A gente sempre fala isso, né? Ver com olhos livres, com olhos próprios, com olhos novos. Ou rever o já visto, mas de um outro modo, de uma outra maneira. Isso é essencial para a criatividade em todos os campos, né? E olha, vamos relembrar, assim, algumas concepções básicas para nós, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer de novo a presença das pessoas. Eu estou vendo aí os nomes, das pessoas que têm nos acompanhado sempre, algumas pessoas novas. Então, agradecer sempre a presença de vocês. E lembrando de novo para o pessoal do Instagram que quando nós passarmos as imagens, no Instagram não vai ser possível. Então, quem quiser migrar para o Facebook ou para o YouTube, aí vão conseguir ver as imagens que são bem interessantes. Então, eu queria lembrar com vocês que há muitas teorias sobre criatividade. É um assunto muito complexo, né? Muito complexo. Tem muitas concepções diferentes, muita polêmica. Tem milhares de páginas escritas sobre criatividade. A Cátia e eu, nós temos um pertencimento. Nós pertencemos àquela concepção que reconhece que todos nós, todos os seres humanos, somos criadores. Há uma dimensão de criatividade em nós, na nossa vida. Em diferentes campos, por menor que seja, permanece em nós uma capacidade criadora. Isso é importante demais a gente lembrar. Como eu disse agora há pouco, né? Nós somos co-criadores da vida, da nossa própria vida, da história, da história junto com os outros. Cada um de nós tem uma visão de mundo, tem um modo de dizer a vida, de sentir, de pensar. Cada um de nós tem essa maneira única e repetível de existir. E essa maneira, em parte, depende muito de nós para ser desenvolvida. Criatividade tem a ver com isso. E, como eu disse agora há pouco, talvez o exemplo mais cheio de frescor, de luz imediata, é o da infância. A infância é prodigiosamente criativa. Todas as infâncias, com a diversidade infinita das infâncias, todas as crianças são criadoras. Elas estão descobrindo o mundo, descobrindo a si mesmas, descobrindo os outros, descobrindo as palavras. Se imagine que prodígio de criatividade é a gente ter aprendido a língua, a chamada que a gente chama de língua materna. Como é que a gente aprendeu? A gente ouvia algumas frases. E de algumas frases ouvidas, a gente aprende a língua inteira. E é capaz de fazer infinitas frases novas. Quantas frases novas você foi capaz de fazer? E é capaz de fazer infinitas. Imagine, a partir de algumas que você ouviu, você aprendeu a língua e faz infinitas frases possíveis novas. Por exemplo, o sentido figurado. Quantas metáforas você é capaz de fazer? Isso se abre ao infinito. Isso mostra a dimensão criadora. Nós nascemos muito frágeis. Todos nós. O bebê humano é frágil, é dependente, não é mesmo? Ele não está preparado, determinado para sobreviver, como os outros seres vivos do mundo. Mas nós temos uma abertura de aprender tudo. Nós precisamos ser educados e podemos aprender tudo. Nós podemos fazer infinitudes e infinitudes na vida. Criatividade tem a ver com isso. E depois na vida adulta? Aí vocês sabem que por vários motivos, nem dá tempo de falar isso agora, né? Vários motivos, isso vai sendo adormecido. Vai sendo silenciado. Questão das questões para nós o tempo todo, né? Cátia e eu vivemos conversando sobre isso nos encontros entre educadores, com famílias, com comunidade. É possível despertar? É possível. Há muitos, muitos modos de despertar a criatividade adormecida. Há exercícios, há experiências. Hoje nós estamos, assim, nervosos até para mostrar para vocês alguns exercícios e algumas experiências que são muito bonitas, muito fecundas. Isso é que é legal, não é? Não é. Elas são bonitas e têm resultado, e funcionam. E a gente quer mostrar alguns exemplos para vocês. Antes só da gente mostrar, Severina, eu queria só fazer referência, porque eu vi algumas pessoas, acho que a Alessandra, falando que amanhã vai estar no encontro da primeira jornada nacional de educação infantil. Que bom, Alessandra, a gente fica feliz se você está podendo estar hoje e amanhã com a gente. E também vi uma pessoa muito querida, agora ali, a Almelice, a Rose, de Cachoeira. Seria interessante vocês colocarem de onde vocês são, a cidade que vocês estão, para a gente poder ter um pouco a dimensão de todas as pessoas que conseguem participar aqui com a gente desses encontros. A gente fica imaginando vocês pelo Brasil, fora do Brasil. Muito importante a gente fazer esse mapa imaginário. Isso nos ajuda muito, não é? A Fabiane, da Diálogos, a Cabeia de Viver no Instagram. Isso dá ânimo, dá entusiasmo para nós, viu? Gostaríamos muito de saber de onde você está. nos vendo agora. Vocês sabem que nós estamos aqui em Campinas, né? Está um dia frio, com o vento frio, úmido. E uma coisa que acho que nós ficamos nervosos, eu ia falar logo no começo, hoje é um dia muito especial, porque é o começo da primavera e nós ficamos muito felizes do nosso encontro, porque como nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, poderia não cair hoje, né? E caiu hoje, no começo dessa primavera, que aqui em Campinas, está bem frio, foi um dia, assim, nublado, apareceu um pouquinho sol, mas mais nublado e bem frio. A gente queria saber aí como é que está a primavera também de vocês. Então, voltando, né? De um modo geral, o despertar a criatividade pressupõe educar a sensibilidade, falamos sempre disso, né? Educar a inteligência, educar a imaginação. Grande parte do nosso trabalho, da nossa vida, é conversar sobre isso, né? Educar a sensibilidade, tanto a percepção do mundo, como os sentimentos. E educar também a nossa capacidade de inteligência e a nossa capacidade imaginativa. E educando a capacidade, educando a sensibilidade, a nossa capacidade imaginativa, a gente também está, de alguma forma, educando a nossa capacidade do fazer, do agir, né? Esse agir que vem nutrido, vamos dizer assim, por esse desenvolver a sensibilidade, desenvolver a capacidade criadora, desenvolver a inteligência sensível, como a gente gosta de falar. A Cátia sempre me lembra, assim, nesse fazer criativo e no fazer da vida, tem uma dimensão que é cognitiva, né? Da inteligência. Tem uma dimensão que é afetiva, emotiva. E tem também o que você sempre me fala, né? O que você falou agora de novo, né? E vamos voltar a falar daqui a pouquinho. E tem também a dimensão da vontade, né? Você sempre me fala isso, né? Eu sempre falo isso. Porque a capacidade evolutiva, muita gente fala, ah, não dá para educar a vontade, mas dá sim. E a gente acredita que ela está muito ligada a esse desenvolver, a sensibilidade criadora, desenvolver essa inteligência sensível que o Severino sempre falou, né? Nas suas aulas, nos encontros, né? Com as pessoas, as suas famílias. As conversas que não terminam, né? As conversas cumpridas, né? As conversas cumpridas. No finalzinho do primeiro encontro de criatividade, eu estava dando uns exemplos. Aí a Cátia falou, não, continue semana que vem. Vocês lembram? No próximo encontro. Eu ia dizer, eu lembrei alguns exemplos que as pessoas que vão estudar administração, gestão, propaganda, publicidade, sempre vêm nas aulas. E tem mais um que você deve ter visto, porque ele correu a rede, a internet, o mundo inteiro. Veja se você se lembra um exemplo clássico de ato criativo. Existe um senhor cego, sentado no chão, pedindo ajuda. E uma plaquinha, sou cego, por favor, me ajude. E as pessoas passam e pouquíssimas param. Aí vem uma moça, escreve alguma coisa na placa e sai. E isso muda tudo. As pessoas vêm, todas vêm, ajudam, ajudam, ele recebe muitas moedas, muitos dinheiros, ele recebe uma grande ajuda e fica assustado. E aí no final do vídeo, vocês se lembram? A gente vê que ela escreveu assim, deve estar um dia muito bonito de primavera, mas eu não posso ver as cores. Ela escreve isso na placa. E isso toca as pessoas, motiva, isso muda as pessoas. Isso aí é um ato criativo que mostra que é possível mudar a vida. Em pequenos âmbitos e também nos grandes âmbitos coletivos. esse exemplo é muito comum. E tem os outros, a Kátia gosta desses exemplos, dessas conversas. Esse exemplo de criatividade que vem daquilo que a gente lembrou que algumas teorias chamam de pensamento divergente. Você lembra? Que é fazer uma associação nova, estabelecer uma relação que ninguém tinha estabelecido ainda. Estabelecer uma comparação que era inesperada. Você associa coisas que não eram associadas. Você se lembra como é que o Gutenberg pensou na prensa, na imprensa que mudou a história da humanidade? Ele estava vendo prensa de vinho, de uva. Ele olhou a prensa da uva, o suco da uva escorrendo, fazendo as marcas, ele teve a ideia e ali, por analogia, por semelhança, num salto imaginativo, ele pensou a máquina da imprensa. tá bom? A Cátia sempre gosta também que eu me lembre o velcro. Como é que o velcro apareceu, que mudou as nossas vestimentas, né? A pessoa estava andando no mato e uma cursão daquelas sementinhas que a gente chama de carrapicho grudaram na calça dele. Ele teve dificuldade para tirar, deu um insight, deu a luz, né? Por uma associação inusitada. O poder de adesão que tinha aquilo nasceu o velcro. Isso é tudo coisa que a gente vê nas faculdades também, né? Exemplos de salto de criatividade por pensamento divergente e por analogias inesperadas, né? Não usuais, não comuns, não acostumadas, né? Que não tem a rotina. Um outro exemplo. Esse todo mundo, você viu muitas vezes, máquina a vapor. O rapaz estava olhando uma chaleira e a tampa da chaleira se mexendo com o vapor. Foi daí que deu o insight da máquina a vapor. Esse todo mundo conhece, né? E alguns a gente não conhece, né? Por exemplo, máquina de costura. O rapaz sonhou, ele estava quebrando a cabeça e não conseguia achar uma solução para a máquina de costura que ele estava inventando. Como passar linha na agulha? E ele sonhou que estava preso numa tribo, ele estava cercado com homens de lanças e na ponta da lança havia um buraco como um olho. Quando ele acordou, salto criativo, né? Esse buraco era a ponta da agulha da máquina, por onde correria a linha. Mas tem tantos exemplos, né? São muitos exemplos, né? Outro dia, eu falei para vocês aqui, né? A latinha, lembra? Ah, é do... Todo mundo já acostumou, já está... Está tudo acostumado, né? Abrir uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja. É muito engenhosa aquela aberturazinha que você puxa, né? Como é que nasceu aquilo? Descascando uma banana, né? A pessoa estava com o problema, estava imersa no trabalho de achar uma solução. Aí, por analogia, por semelhança súbita, inusitada, criou aquele dispositivo da tampinha, né? Que nem descascar uma banana. E há exemplos históricos, né? Eu já contei, vou contar de novo, vocês me dão licença de contar de novo, né? O Copérnico, vocês lembram? Ele se imaginou naquela figura do Leonardo da Vinci, o homem vitruiano, Copérnico se imaginou, e se eu tivesse no meio do sol, de braços abertos, como é que eu veria os planetas girando? Como é que seria a órbita dos planetas? E ele criou o seu modelo assim. Isso deu forma para o que ele tentava exprimir. Eu não sei se você sabe que a primeira vez que ele pensou isso, que os planetas faziam órbitas elípticas em torno do sol, ele achou que era uma bobagem. Tem um bilhetinho dele dizendo assim, não, 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 isso é lixo, essa ideia é lixo, jogou fora. E aí, quando ele fez essa imaginação de ele estar no meio do sol, de braços abertos, sentindo os planetas girando em torno, ele organizou o nosso modelo solar, né? Copernicano. E séculos depois, eu também já lembrei, na hora de se imaginar a estrutura do átomo, como os elétrons, como os elétrons giram em torno do núcleo, aí o salto de comparação, de semelhança, foi lembrar do Copérnico, né? E dos planetas em torno do sol. Daqui a pouquinho, eu queria dar mais alguns exemplos, né? Tanto de pensamento divergente, como de pensamento por analogias, por semelhanças. Mas, nós temos um pouquinho de conversa, queremos mostrar umas imagens primeiro. Ah, e tem uns exercícios muito bons também, né? Tem, tem. Se você gostar, quando você gosta, a gente fica feliz, né? Porque são exercícios que podem nos despertar. Nós temos tentado fazer, a gente sempre tenta fazer, né? Sempre tenta viver isso, assim, a vida inteira, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, né? Mas, eu queria passar pra Kátia, porque ontem eu trabalhei num pedacinho do Platão. e o Platão fala umas coisas interessantes, viu, sobre a educação. Vocês já leram? Tem umas coisas, tem umas coisas bem interessantes. E aí, o Platão, num certo momento, ele fala assim, que você tem que educar os jovens, mas não pode forçar, não pode forçar. Você tem que enlevar o jovem. E um modo muito bom de motivar, de enlevar o jovem, é pelos jogos. pelos jogos, pelo lúdico. Então, é uma experiência muito bonita que a Kátia fazia. Queria que ela lembrasse pra nós de despertar e desenvolver capacidade criadora. Eu vi uma pessoa agora que não deu pra ler o nome, mas que ela falou que hoje tá muito difícil, que ela percebe nos netos dela por conta das redes sociais, esse desenvolver a criatividade ou aprimorar ou despertar. Realmente, é um desafio do nosso tempo, né, que nós estamos tentando contribuir pra que isso minimize, vamos dizer assim. E uma das fontes é isso que o Severino falou, né, jogos, não eletrônicos, mas os jogos. E nós, quando nós, ó, a Maria Amélia já colocou aí as telas, infelizmente, o pessoal do Instagram não tá podendo ver a imagem que nós estamos colocando aqui de dois, de dois jogos que foram criados por alunos dos sextos anos, na época em que eu dava aula pra eles, e na escola a gente fazia um cardápio literário e os alunos escolhiam os livros que queriam ler, todos os professores indicam livros, e os alunos escolhem, e eles têm uma avaliação que é uma avaliação lúdica. e essa avaliação que eu propus nessa época foi que eles criassem jogos a partir das leituras, no caso, os livros eram Robin Hood e A Volta ao Mundo em 80 dias, e eles criaram jogos, mas eles não podiam nos jogos falar, falar todo o livro, né, eles não podiam falar o conteúdo do livro, mas eles tinham que dar pistas, porque o objetivo era que, com aqueles jogos, eles incentivassem os colegas que não leram aqueles livros e eles, então, leriam. E foi muito interessante, foi muito melhor do que eu esperava, os alunos realmente criaram jogos a partir das referências deles, jogos de de tabuleiro, dominó, teve um outro que criou o jogo da memória, que também foi muito interessante, parece um jogo simples, mas ele também fez uma brincadeira que ele colocava os personagens e que as pessoas, além de ter vontade de ler o livro, de ficarem com vontade de saber quem era aquele personagem, o que ele fazia na história, ele também poderia imaginar o que ele gostaria, o que será que aquele personagem faria, o que aquele personagem fez durante a história, o que ele poderia fazer diferente, então, foi uma experiência muito bonita e rica e deu para ver como os alunos se envolveram e nesse envolvimento, nesse trabalho, nós vimos que todos os elementos que o Severino acabou de falar, tanto o cognitivo, o emotivo, o sensitivo e também essa capacidade volitiva estavam integrados nesse processo, então, foi muito importante e eles, eles ficaram, assim, muito entusiasmados em criar esses jogos, então, isso, a gente, é uma coisa que é possível de ser feita, as crianças já nessa era digital, que já lidam com celular, computador, fizeram coisas completamente simples, no sentido, assim, de ser com papel, eles fizeram com papelão, eles criaram os jogos a partir de coisas bem simples, mas, ao mesmo tempo, muito elaboradas por eles. E eles expunham depois os jogos, né? Eles apresentavam na sala para todos os colegas. E despertavam muita curiosidade e muito desejo de jogar o jogo e de ler o livro. Depois ler o livro. É essa conversa, você vê, que é antiga, Platão falava isso dois mil, quatrocentos, quase anos atrás, né? Ele falava isso, né? Que é melhor motivar, enlevar as pessoas e ele falava também, você lembra? Que tem que ter o amor da coisa, né? Você tem que ter o amor do que você está ensinando, do que você está aprendendo, do que você vive como sua verdade e a verdade de todos. Conversas bonitas, né? Conversas interessantes, né? Mas, olha, vamos daqui a pouco dar mais exemplos. Pensando assim, tem muita teoria, né? Como eu falei, tem milhares de páginas escritas sobre criatividade. Uma das conversas mais, assim, clássicas é a seguinte questão. Existe etapa, existe fase, estágio na criatividade? Quase todo livro que você pegar, você vai ver essa referência. Essa ideia que eu vou falar agora tem quase 100 anos, imagine? Ela foi apresentada em 1926 e a pessoa que era da área de psicologia estabeleceu uma certa tipologia. a criatividade teria quatro movimentos, quatro fases, quatro estágios. Primeiro seria o que ele chamou de preparação, depois incubação. Você lembra dessa conversa? Preparação, incubação, o insight e depois a realização. Na preparação, o que é isso? É a hora que você está com uma questão, com um problema, alguma coisa que move você, que mexe você, uma questão candente, uma questão anelante. Você tem curiosidade, você tem desejo de descobrir a solução ou de inventar ou de criar alguma coisa que não existe ainda. Nesse momento, você tem que ter a mente aberta, os olhos abertos, você tem que se abrir para outras ideias, não as ideias acostumadas. Você tem que explorar o mundo, escutar você mesmo. há um trabalho bonito aí, de preparação. Depois de um tempo, é preciso o que o autor chamou de incubação. É um tempo para você deixar a coisa dentro de você, para que seja dentro de você gestado esse processo. Nesse período de incubação, você continua pensando, você continua assim, se concentrando, trabalhando, mas também é importantíssimo esquecer, relaxar, descansar. Esse período é uma alternância entre trabalho e descanso, esforço e relaxamento. É a famosa pausa, né? muito importante. Você tem que suspender um pouco aquele trabalho intensivo tentando descobrir ou criar alguma coisa. É a incubação. Claro que isso aí é descontínuo e ao mesmo tempo é contínuo, né? Porque a questão continua em você, só que você se afasta dela um pouco. Você faz outras coisas, né? Por exemplo, faz uma atividade física, faz algum esporte, alguma coisa de que você goste muito, importante isso, né? Você sabe que descansar não é não fazer nada. Descansar é fazer coisas de que você gosta muito e diferente do que você estava fazendo antes. E aí, em algum momento, de um modo que nós não sabemos explicar, vem a iluminação, o insight. e todos os depoimentos são assim, você já viu? O insight é súbito, é de repente, é um raio. Pode ser um pequeno raio, você pode ter pequenos raios que depois se juntam ou um grande raio súbito. Em momento que você não esperava, né? Você está, por exemplo, andando para a rua, você está tomando banho, você está tomando um chá, você está, assim, fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver, de súbito vem a ideia ou vem a imagem, ou vem a fórmula. Nossa, mas tem muito depoimento assim, né? Você dorme com a ideia e quando você acorda... Está ali, a solução está ali. Ou você sonha. Às vezes sonha. Você sabe que tem música que a pessoa sonhou inteira? Quando acorda, a música foi sonhada inteirinha. Aquele Wagner que vocês conhecem, aquele compositor alemão, uma das peças dele, ele sonhou inteira. Como é que pode um negócio desse, né? O Guimarães Rosa conta que ele fez o projeto do Sagarana. E ele fez tudo um projeto muito bom, é a preparação, né? Ele fez o projeto. E um dia ele foi dormir e acordou com uma história que tinha os mesmos elementos que ele tinha planejado, mas uma história completamente nova, estava pronta. É o Conversa de Bois, não sei se vocês se lembram, no Sagarana. Nasceu inteira nele. E aí? É o Insight, a iluminação. Não é o ponto de chegada ainda, né? Aí ele vai passar meses e meses e meses trabalhando a história. Muito importante falar isso, viu? O Insight é a hora que nasce, mas depois você tem que cuidar. Tem que trabalhar, né? Eu já contei outro dia aqui que às vezes ele andava pra rua e ficava segurando o ar, assim, né? Porque vinha uma imagem, vinha uma história, ele tinha que segurar pra ela não se, né? Pelo limpo. Dispersar, pra ela não ir embora, né? E ao mesmo tempo não há paralelo com o trabalho dele, né? Uma vez perguntaram como é que era ser genialidade, ser gênio. Ele falou assim, gênio? É, trabalho, trabalho, trabalho. Ele respondeu assim, mas o Insight existe. Na matemática, na física, na química, isso existe no dia a dia, na vida cotidiana, né? A gente tem muito depoimento nessas áreas, por exemplo, pintor, músico, escritor, matemático, físico. Felizmente, eles fazem depoimento. Os outros, a gente não sabe, né? Não sabe. Mas quantos Insights vem do dia a dia, né? Quantos e quantos, né? De coisas simples, né? Do dia a dia, que as pessoas têm muitos Insights, e isso a gente não... Isso não tem registro, né? Não tem registro, é. E a gente, então, dá esses exemplos que são muito conhecidos, né? Por exemplo, imagine um caso desse. Você trabalha querendo saber como é que são as ligações químicas, por exemplo, entre os neurônios. Aí você vai dormir, você sonha com a solução do problema que você estava há meses quebrando a cabeça. Só que você sonha, acorda e esquece. Vocês sabem que essa é a história real que eu estou contando, né? Esqueceu. Ficou desesperado o dia inteiro. Dormiu, sonhou de novo. Como que pode, não? Esse Insight, né? Tem gente que o Insight é tão forte que a pessoa vive fisicamente. Ih, soa frio. Fica tremendo. Fica desesperado. Sobe pressão. Abaixa a pressão. É muito bonito de ver isso, né? É muito interessante o Insight, né? A Ingrid colocou aqui no banho. Ela tem muito banho. O banho é um laboratório de Insight. Principalmente porque você suspende um pouco a lógica, o pensamento útil, não é mesmo? Funcional, utilitário. A gente suspende um pouco. É um momento, assim, de abertura. Nesses momentos, o Insight, ele se torna mais possível. Tem um outro momento, né? Além do tomar banho. É a hora que você está com sonolência. Vocês sabiam? Quando você está com sonolência, entre o sono e a vigília, você ainda está acordado e não está acordado. Está dormindo muito... E esse é um momento muito importante. O João Paulo está falando do Kepler. O João Paulo. É, o Kepler. Posso dar um exemplo de sonolência? Uma coisa estranhíssima. Uma das pessoas mais inventivas de que a gente tem notícia é o Edson. Vocês lembram? Toda eu lembro dele, né? Thomas Edson. Uma pessoa muito controvertida, mas muito cheia de criação, de invenção, né? Ele usava uma estratégia. Ele achava que, para ele, o negócio era sonolência. Ele pensava, 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 até exaustão. Aí, a sonolência que resolvia o problema. Sabe o que ele inventou um jeito? Ele ficava, assim, numa cadeira, bem confortável, ficava lá todo relaxado, com uma bola de metal na mão e com uma bacia de metal embaixo. A hora que ele estivesse bem sonolento, a mão relaxaria, a bola caía, ele levaria o susto, acordaria, ali era o momento propício. Muitas das oitocentas e tantas invenções dele foi aí, na sonolência, no susto de ser acordado com a bola batendo na bacia. É estranho isso aí, mas deu certo para ele, né? Banho número um, viu? Banho. O segundo é sonolência ou caminhar, caminhar livremente. Andar, andar livremente, né? O Jorge acabou de falar, dirigindo. Dirigindo é muito comum também, né? Porque você vai espairecer um pouco. Claro que tem que tomar muita atenção, né? É um perigo, né? Se for criativo demais, é perigoso, né? Mas é um bom momento para ter insights, né? O Luiz Rosa está dizendo que tem um caderninho de anotações na cabeceira da cana. Eu ando com um caderninho, Luiz Rosa. Isso é muito importante, um caderninho para anotar, né? Porque, às vezes, acontece muito com músico, como eu falei, com pintor, que nem o Luiz Rosa, né? Com físico. Você anota, depois você não sabe traduzir. Você anota de madrugada, depois você não sabe traduzir. O que você escreveu ali, tem que ter um caderninho mesmo, né? Caderninho. Não pode ser num guardanapo, numa caixinha de fósforo, né? Nossa, eu estou lembrando agora o Manuel Bandeira. Ele ficou anos e anos e anos querendo escrever um poema. E o poema não nascia. Um dia ele nasceu de súbito, num sonho. O Manuel Bandeira acordou com o poema inteiro, completamente pronto. E com métrica, com rima, com metáforas. Como que pode, não? Há inumeráveis exemplos, assim, viu? Dessa elaboração inconsciente e do insight ligado ao sonho, ao banho, a momentos livres, a momentos em que você respira livremente, né? O João Bosco falando no telefone. Insight no telefone. Telefone eu nunca vi. Eu também nunca vi. Você acredita? Esse eu nunca vi. A pessoa está falando uma coisa no telefone e dá um insight de outra ideia. Isso é muito legal, não? Vocês estão vendo? Existe uma diversidade muito grande. Sugestão e pedido. Meu e da Cádia. Descubra o seu jeito. Não é mesmo? Descubra o seu modo, a sua maneira de você cultivar a sua capacidade criadora de descobrir coisas, de criar coisas. O Marcelo disse que na madrugada, depois dos três da manhã. Marcelo Fernandes. Então, é a conversa lá, né? Conhece-te a ti mesmo. O importante é que a vida pode ser mais criadora, a vida pode ser mais bonita. A vida pessoal e a vida coletiva. Nós não estamos condenados à miséria, à mediocridade, à morte. Nós não estamos condenados a perder a nossa voz. E a falarem por nós e a obrigarem a gente a falar e a pensar o que algum poder quer que a gente pense. Nós não estamos condenados a isso. Não é mesmo? É possível viver criadoramente. É possível resistir e transformar. Mesmo em situações muito adversas, a criatividade sobrevive. às vezes até mais ainda por necessidade de resistir. E por divergência também. E por divergência. Por indignação. Por recusa. Por saber que nós nascemos para outros destinos. Somos chamados para outras criações. Bom, vamos fazer um exercício? Tem um exercício muito interessante, um exercício muito bonito. Se você quiser, vai ficar até como tarefa, né? É. A Maria Mera, nossa amiga, vai mostrar, né? É. Nós vamos... Há muitos anos, eu descobri um livro que chama Toque, toque, plim, plim. É um livro da Papiros. E lá tinha um exercício que eu gostei demais. Que era uns riscos. Tinha uns riscos e você tinha que criar algo, desenhar algo a partir desses riscos. E eu usei esse exercício com crianças pequenas, no Ensino Fundamental 1, quando eu dei aula de filosofia para crianças. Usei no Ensino Fundamental 2. Usava nos cursos para professores. Usamos até hoje, né, Severino? É mesmo. Esse exercício. Hoje a gente cria outros riscos, né? Ela sugeriu alguns. E nós vamos mostrar um desses... desse modelo, né? De riscos. E algumas experiências que as crianças fizeram a partir desses riscos para a gente ver a quantidade de criação, as possibilidades, né, de criação. Então, esse... O pessoal do Instagram, gente, infelizmente, vocês não estão vendo. Mas estamos mostrando aqui alguns riscos e que a partir desses riscos as crianças criavam desenhos. Então, nós vamos dar alguns exemplos aqui de possibilidades. O que você está vendo aí? O que você está vendo? Maria Amélia, volta um pouquinho. Isso, só. O que você está vendo? O que poderia ser esse risco? O que você criaria com eles? A partir deles? Né? Não sei se já nasceu alguma ideia. Isso vai ficar de tarefa, né? É, nós vamos colocar Isso vai ficar de tarefa. Isso vai ficar de tarefa. E a gente... Para vocês tentarem fazer depois com calma, né? Porque agora aqui é meio rápido. Lembrando daqueles dois caminhos lá, que são dois dos vários. pensar coisas diferentes, né? Pensar coisas, assim, não usuais. Então, nesse sentido, quando eu apresentava o exercício, eu sempre falava que a ideia era olhar, né? E não vinha a primeira coisa que a gente pensa quando olha o risquinho. Mas tentar ver algo, assim, que não fosse óbvio. Tá bom. E aí... Vamos ver alguns exemplos das crianças? Então, o primeiro ali é o castelo, depois é uma capivara, a partir do mesmo risco, né? O mesmo risco. Deu um castelo. Uma capivara, uma figura de um rosto, né? E foi muito interessante que ele ultrapassou o limite que tinha ali no... que era para fazer ali, naquele limite, ele ultrapassou. Achei muito legal. E depois, uma pessoa comendo um pão francês. O rosto, né? Uma pessoa comendo um pão francês. Então, olha a diversidade a partir desse risco. Alguns fazem... A primeira coisa que vê quando olha esse risco faziam montanhas. E aí eu tentava falar mas será que você não tem outra coisa? Então, aí eles acabavam criando novas coisas que não estavam ali à primeira vista. Pode colocar o próximo. Vamos ver mais um. Vamos lá. Então, olha ali. O mesmo risquinho, né? Deu um vaso sanitário, deu um iglu, uma cabeça humana, um nariz, um homem e um elefante. Um elefantinho. Que costumam. O que tem a ver um vaso sanitário com um iglu, com um nariz e com um elefante? Isso é invenção, né? Isso é associação criadora, né? Analogias inventivas. Não é mesmo? É lá, só mais um, né? Só mais um. É um submarino e um ratinho. A partir do mesmo do mesmo risco. Tá bom. Agora, o último que é olhem só esses dois. O que que tem uma água viva com uma bike? A criança fez uma bike e o outro fez uma água viva. A partir das mesmas linhas, né? A partir das mesmas linhas. Ah, e tem um último aí, né? Que é o elefantinho. E o outro fez um elefantinho. De um outro risco. Gente, são inumeráveis os exemplos. São inumeráveis. A gente tentou escolher alguns. E agora tem... Não tem um último, Maria? Acho que... Já foi, né? Já foi. Nós queríamos agora mostrar pra você um depoimento. Nós temos a felicidade de ter muitos amigos que criam em pintura, em literatura, né? em arte, em escultura. E nós escolhemos um deles. Um que está sempre aqui com a gente. E nós pedimos pra ele contar um pouco como que é a criação. E vocês vão ver que há processos criativos em que predomina a intuição. Né? Predomina sim. A coisa vem, a coisa nasce, a coisa emerge em nós. Claro que tem o trabalho de você se abrir, né? De você se buscar, você procurar se conhecer. E há outros em que o trabalho é mais construtivo, né? Mais assim, de arquitetura, de organização. Esse que nós estamos falando é um dos artistas mais profícuos que a gente já viu, né? Impressionante a vitalidade criadora do Billy. Billy Gibbons. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho algumas imagens dele, mas eu peguei umas falas do Billy sobre o processo criativo. eu queria rapidamente mostrar pra vocês. Olha o Billy falando. Eu quero ser desimportante, me sentir menos, alcançar o nada, alcançar a origem, o nascedor da criação. Muito processo criativo assim, você vai tirando, tirando, se despojando, se despojando de tudo até chegar no cerne, no essencial, no silêncio essencial. Aí ele diz assim, o melhor lugar pra procurar é dentro. Tem lugar mais perto pra você pesquisar do que dentro de você mesmo? E ele fala assim, no meu projeto de arte, busco as imagens no fundo do meu ser. Isso envolve a minha consciência e o desenvolvimento da minha espiritualidade. Acho muito importante o Billy falar isso. E ele tem uma fala agora muito interessante também. Imagine, como é que é, como é que são as cores, né? Ele fala assim, eu procuro e quero descobrir formas, combinações de cores, tonalidades, texturas, diferentes de todas que eu já fiz. É o inusitado que me traz prazer. Vocês viram um caminho? Tem um caminho aí, né? Fazer cores, tonalidades, diferentes de tudo que você já fez. Pra se abrir pro inusitado, né? O inesperado. Ele fala assim, olha que frase bonita, na verdade, busco, quero buscar o resplendor do desconhecido. Isso fica muito bonito, né? Muito bonito mesmo, né? E tem uma hora assim que eu gosto demais que ele fala assim, olha o que o Billy fala. Comecei a pintar o que as cores sonhavam. Eu gosto muito disso. Não, porque você é muito velho. Comecei a pintar o que as cores sonhavam. Havia uma passagem secreta entre o vermelho e o azul. Entre vestígios de branco descobriu uma grande saudade do verde. E dava para ver o roxo morrendo de inveja do amarelo. O laranja fugiu. Não quis participar. Imagine. E o Billy conta uma cena muito interessante. Ele estava andando numa noite. Ele está morando lá em São Bento, Sapucaí. Ele estava andando numa noite escura e foi atraído por uma coisa assim naquele escuro que chamou muita atenção dele. Então, ele foi lá ler. Ele olhou em torno para se localizar. A cena era misteriosa. Aí ele viu uma árvore e uns pontinhos iluminados poucas cores uns roxos com os bordôs conversando com os azuis e até alguns vermelhos esporádicos. E o escuro da noite fazia fundo. tinha um certo alvor de brancos, tinha uns rosas lavados, uns amarelos pálidos, uns verdes quase desmaiando. E olhando de mais perto, ele descobriu que ele estava diante de uma flor e de uma árvore de pêssego. Um pêssegueiro. Isso foi uma súbita descoberta. Era um pêssegueiro. Era a experiência do pêssegueiro. Só que ele não sabia que era. Então, foi uma grande experiência do inesperado, do inusitado, do desconhecido. Aí ele fala assim, como reproduziu o encanto desse momento? E ele ficou mais encantado ainda porque ele ficou pensando, pêssego existe há dois milhões de anos na Terra. Aí vai embora, né? Aí a criação vai embora, né? Se inspira muito, não é mesmo? Tem mais entusiasmo, né? Dois milhões de anos. Cinco mil anos atrás, aquelas árvores de pêssego já eram cultivadas na China. E da China foi para a Índia. E da Índia foi para a Pérsia. E agora está ali, diante de você. Isso é seguir o entusiasmo, né? Seguir o que motiva. O que motiva dentro da gente e fora da gente, né? Podemos ver umas imagens desse grande criador plástico que é o Billy? Vamos ver? Queria que vocês vissem rapidamente aqui comigo. Vamos? A Maria Amélia vai pôr uma imagem para a gente, né? Do Billy. Ó. Essa imagem é a imagem que estava no convite. É no nosso convite. No convite de hoje. É a partir de uma foto que a Kátia tirou. Uma foto que eu tirei e ele gostou e fez essa imagem. É. Ficou muito legal. A Kátia está com uma mania muito criativa. Você já falou aqui. Já falei, né? Ela está indo bem cedo ver de manhã o sol nascer. e traz umas imagens. Fotografa com o celular umas imagens. A imagem era muito bonita e essa cena criada o Billy deu o nome de o esplendor do amarelo. Foi o nosso convite dessa semana. Se você quiser rever, você que está no Instagram, é a nossa capa convite dessa semana. É uma tela do Billy. Arte digital. Agora vamos ver mais uma? Está lá. O Billy está ali com uma grande dauliana espiando ali do lado. é uma grande obra sobre Arthur Bispo do Rosário, um dos maiores criadores do Brasil de toda a história da cultura brasileira. Aquele que ficou 50 anos no hospício, né? Criando mantos e mantos para o encontro que ele teria com Deus. O Billy fez uma belíssima imagem do Arthur Bispo do Rosário e está ali. O Billy está brincando, olhando ali do lado. Vocês estão vendo o Billy ali do lado do Arthur Bispo do Rosário, né? Vamos ver mais uma imagem? Vamos ver mais uma? Olha lá, a Maria Mena vai pôr mais uma imagem para nós, né? Olha lá, é o Billy. O Billy criando agora, olha lá. O Billy criando com algumas telas ao fundo. E ele chamou essa foto Noite Adentro. Noite Adentro em plena criação, né? Olha lá o Billy. Vamos ver mais uma? Agora um trabalho, mais um trabalho? Olha, são abstratos, né? Vocês viram que ele quer fazer o que as cores sonham e as conversações entre as cores. Esse é a montanha mística nebulosa. Vamos ver mais um? Mais uma imagem. Esse daqui foi escolhido pela nossa amiga Regina Sarmento. Regina gostou demais desse daí. epifania, que é uma forma de iluminação, né? Epifania. Vamos ver mais um? Depois, olha lá. Esse também parece uma paisagem cósmica, né? Ursa Maior por Berto. Os nomes são muito sugestivos, né? Ursa Maior depois nós vamos convidar vocês todos do Instagram também para ver no Instagram do Billy, no e-mail do Billy esses trabalhos. Vamos ver mais um? É Billy Givos. Ah, isso aqui é a capa do livro Algumas Histórias com outro trabalho dele que é o Sobre a Pele. Depois a gente mostra qualquer dia com mais calma, né? É um que eu gostei demais sobre a pele. Virou a capa do livro, né? Algumas Histórias. E eu tinha convidado também o Tarcísio. O Tarcísio é outro grande criador. Agora com as palavras, né? O Tarcísio ele fez um depoimento muito bonito, muito bonito mesmo. e eu pedi para ele falar mas como é que é a criação, né Tarcísio? Aí ele começou a contar para a gente, né? E fez por escrito um depoimento. O Tarcísio está sempre com a gente. Ele está aí hoje também. Ele está aí? Eu já vi o Tarcísio. Não sei se vocês lembram, olha. Nesse livro nosso aqui A Poética da Infância da editora Passarinho está lá o Tarcísio com aquele poema que a gente sempre fala, né? Saiu pelo Clube de Leitura também, Diálogo. Do Passarinho, da Diálogo. Aquele poeminha que a criança fala que descobriu. Vocês lembram? O que é o cor de rosa, é o vermelho devagarinho. Está aqui o Tarcísio. O Tarcísio está também na contracapa da Infância. Também da Passarinho e do Clube da Embalada, da Diálogo. Ele é a contracapa aqui o Tarcísio. E agora no livro novo no voo, né? O voo dos que ensinam e aprendem. Também da editora Passarinho, também da Diálogo. Você abre o livro a epígrafe inicial é o Tarcísio. Ele está aqui. O Roderling está do lado do Roderling. O Tarcísio. E o Tarcísio começou a contar. Ele contou muitas histórias e, numa delas, o Tarcísio disse o seguinte. O Tarcísio falou assim, que muitas pessoas perguntam como é que ele escreve. E ele diz assim, na verdade, nem eu mesmo sei. Comigo acontece assim, vem uma ideia, vem uma palavra, vem uma situação na rua, vem uma fala de alguém do povo, vem um acontecido, vem um objeto caído na calçada, o ranger de um portão mostrando a ferrugem dos tempos. Eu sonho com o rego d'água da infância. E aí ele fala assim, eu anoto umas palavras e a imagem principal numa folha de papel sulfite, com caneta preta. E aí, eu deixo coarando. Você já viu roupa coarando? Não sabe o que é coarar roupa, né? Ele deixa coarando... Palavra antiga, mas ainda não. Ele deixa coarando numa caixa de papelão com tampa. Algum dia, alguma noite, começa a ter vida, a ideia. Vem vida pras ideias. E aí ele escreve, reescreve, centenas de vezes. Aí enxuga, tira tudo, deixa sem nenhum excesso. Aí ele digita, faz uns caderninhos, que guarda em casa, no meio do silêncio. E depois lê em voz alta. E aí ele fala também que quase toda noite ele tem o costume de deitar no sofá, no escuro, ouvindo o bar. aí o Tarcísio fala assim, penso que dessa forma a poesia gosta de me visitar. Isso é um modo muito criativo, muito peculiar, né? Ficar no escuro, ouvindo o bar e receber as visitações, né? Da poesia. E ele conta também uma fala muito interessante, ele conta que estava conversando com o primo da roça, o primo no meio da conversa e falou assim, o bicho, todo bicho tem seu itineral. Itineral é itinerário, né? Falado desse modo tão saboroso, né? Todo bicho tem seu itineral. Essa palavra ficou na cabeça do Tarcísio, ele não esquecia. O itineral, todo bicho tem seu itineral. E aí, dias e dias depois, uma pessoa no consultório, dentista, contou que uma menina, uma adolescente de 13 anos, viu o mar pela primeira vez. e falou, nossa, quanta espuma de sabonete. Aí, pronto. De noite, o Insight. Juntou o itineral, juntou o itineral com a espuma do sabonete e nasceu o poeminha que dá nome para o livro Itineral. Peixe não escova dente, ignora sabonete, não usa guardanapo, tem princípio transparente e não muda o seu itineral. E aí, deu a capa de um livro muito bonito, vejam. Capa, quem fez a capa? O Billy, Billy Gibbons. Depois a gente conta isso, um grande fazedor de capas. Itineral. Mas a imagem é do Ângelo Milani, o pintor. Ângelo Milani, o outro grande criador. Também de São Bento, Sapucaí. Também morando lá em São Bento, Sapucaí. E o Billy cria as capas. Podemos ver uma imagem do Tarcísio? Vamos ver o Tarcísio? Ele está sempre aqui, a gente sempre fala dele, ele está sempre com a gente, né? Maria Amélia vai pôr uma imagem do Tarcísio para nós, né? A gente está vendo aqui no Instagram que várias pessoas já receberam o livro do voo pelos embalados. A gente fica muito feliz. Olha lá o Tarcísio. O pessoal do Instagram vai ver aqui na contracapa do livro. Esse é o Tarcísio. A Kátia tirou essa fotografia, estou junto com o Tarcísio, estamos no Casarão Cultural lá em São Bento, de Sapucaí. O lugar de cultura, de criação de arte, de teatro, de música, de dança, de literatura. É neste Casarão que eu falei num outro encontro nosso que eu fico imaginando quando nós estamos falando com a mediação dessas telas, que eu fico imaginando todos nós lá no Casarão reunidos, conversando e partilhando as nossas experiências. Estamos convidando de novo para vocês, como sempre, né? Queria mostrar mais uma imagem do Tarcísio. Essa é muito especial. Mais uma imagem do Tarcísio, por favor, Maria Amélia. Maria Amélia é a nossa grande amiga que está nos ajudando aqui no aprendizado da plataforma. Ó, esse é o Poesia, Poesia que vocês viram a capa contra a capa que eu estava com o Tarcísio. A escultura, volta um pouquinho só, Maria Amélia, por favor. A escultura é do Ângelo, de novo, Ângelo Milani, e a capa foi feita pelo Billy. Observem o Poesia, Poesia. Se vocês observarem o Poesia, Poesia, reparem que é de grande inventividade. O Billy usou a própria escultura do Ângelo Milani para criar as letras para dar Poesia, Poesia. e agora uma imagem do Tarcísio numa árvore que o Billy aí, ó. Isso aí é uma beleza de homenagem. Imagine, essa árvore é um Jequitibá que no mínimo tem uns 900 mil anos. Deve ser uma das árvores mais antigas do Brasil. O Tarcísio está lá, que é outro amante da Mantiqueira, como o Billy, como o Ângelo, como tantos de nós. E aí, o Billy fez essa brincadeira tão amorosa, tão afetuosa, né, para o Tarcísio. E inventou um nome ainda para ser pássaro. Pena que eu não sei de qual o nome. Nós vamos continuar mais um pouquinho porque tem mais algumas, né, Severino, tem mais algumas coisinhas ainda para falar. Talvez o Instagram feche, mas a gente continua mais um pouquinho aqui. Tá bom, gente? Bom, tem mais um exercício para a gente fazer. Um exercício desse de interpretação e de associação livre, associação nova, inusitada, não rotineira, não acostumada, né? A gente queria mostrar para você. Podemos mostrar? É uma tela do Magritte. Eu queria muito convidar os nossos amigos que estão no Instagram se depois eles não queriam ver essas imagens. Ficam no YouTube, né? Ficam no YouTube. A gente gostaria muito, viu? No canal Professor Severino Antônio. A gente queria demais que vocês pudessem estar com a gente porque é muito essencial para nós estar com vocês, viu? Então, vamos mostrar uma imagem do Magritte. Tem um exercício aqui que a Kátia vai propor para você, olha lá. Vamos ver. Olha lá. Imagem do Magritte. um dos artistas mais criativos do século XX aqui no Ocidente. Que nome você daria? A ideia é que nome você daria para essa tela? Não vale procurar como o Severino fala. Não vale procurar. Não vale procurar a ideia dele, né? Mas que nome você daria para essa tela? Despedindo do pessoal do Instagram. É de grande estranhamento, né? É. Tira a gente do usual, do acostumado, do rotineiro, né? Como é que você vai olhar o espelho e ver você de costas no espelho, né? Que título você daria? E aí tem uma segunda tarefinha, né? Depois que você der o primeiro título, aí você tenta dar um segundo título bem diferente do primeiro, que é o pensamento divergente mais uma vez. Combinado? Primeiro um título, uma interpretação. Do jeito que você quiser. Pode ser direta ou indireta, né? Pode ser lógica ou metafórica. e em seguida um outro título bem diferente do primeiro. Isso aí amplia a nossa capacidade de criação. Isso amplia o nosso entusiasmo, a nossa automotivação. Você sente o sabor das coisas que nascem. É muito importante isso, né? A gente saber que é criador, mas sentir que é criador. Não basta saber, né mesmo? O sentimento de autoria que nós falamos aqui. Isso, o sentimento de autoria. Vozes de autoria. Nós estamos recebendo alguns títulos muito engenhosos, muito inteligentes. Muito mesmo. São alguns brilhantes que estão aparecendo aqui. Muito bom. Eu fico espantado. Como você faz isso em tão pouco tempo? São segundos. Imagine, uma tela complexíssima dessa, né? uma imagem inusitada dessa e vocês criam em segundos esses títulos tão carregados de criatividade, de engenho, de inventividade. assim, 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 então, depois que você fizer o primeiro, aí, como um ritual criativo, você faz um segundo bem diferente, por um outro caminho. Ah, Magda, que legal. outro campo. Nossa, muito bom. Só ler os títulos que vocês estão fazendo é uma experiência de criatividade. Uma experiência criativa. A gente gosta de pegar esses títulos, normalmente a gente faz isso, pega os títulos e depois dá para escrever um texto só com os títulos que as pessoas montam. Bom, nós estamos terminando, finalizando o nosso encontro de hoje, agradecendo de novo todos que vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, a gente pede que se inscreva, que ative o tal do sininho para ser lembrado dos nossos encontros. Então, a gente agradece de novo e daqui 15 dias nós retornamos. E antes de terminar, eu queria ler um texto como epílogo, já que nós fazemos sempre as epígrafes, agora nós vamos também fazer um epílogo. É um texto do Severino, eu fiz segredo para ele, falei que não ia contar, que diz assim, vou falar o fragmento, fragmento desse texto. O que ainda não existe tem raízes antigas, de saudade em saudade, de desejo em desejo, o coração inquieto continua a criação. É isso, que o coração de vocês continuem inquietos. Um grande abraço, um terno abraço, ternos abraços, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.